Uma pesquisa feita por uma empresa de classificados de emprego mostra que grande parte das pessoas com algum tipo de deficiência física está fora do mercado de trabalho exatamente pela dificuldade de se locomover até o emprego. Em Arasatuba, essa realidade é confirmada por quem depende do transporte público. Dá só uma olhada. É lei. De acordo com o Ministério do Trabalho, as empresas com mais de 100 funcionários têm que ter de 2% a 5% das vagas preenchidas por pessoas portadoras de deficiência. Em Arasatuba, muitas empresas não conseguem manter a cota por falta de candidatos, já que muitas pessoas não conseguem sair de casa para chegar até a entrevista de emprego. Como o Magno, que há 16 anos é cadeirante, mas por conta de tantos obstáculos, desistiu de procurar emprego. Se fosse para você trocar essa sua condição, tem um emprego te esperando, mas com a condição como se você não tivesse seu carro, com a condição de que você fosse todos os dias, dependendo de ônibus, sozinho com a sua cadeira de rodas, você trocaria esse certo pelo duvidoso? Não, porque é muito difícil o transporte. Eu vejo meus amigos aí, muitas pessoas reclamam do transporte, que utilizam aí os cadeirantes. A adaptação dos ônibus foi um avanço. A frota em Arasatuba tem elevadores para uso dos cadeirantes, mas alguns não funcionam, por mais que, na teoria, os ônibus saiam com o sistema testado. Mas na prática, apesar de alguns bairros já receberem esse serviço, a falta de acessibilidade continua sendo um problema. 5 em cada 10 vezes está quebrado. Uma vez eu fui pegar o coletivo, estava eu e minha família. O elevador não estava funcionando. Aí foi meu pai, o motorista, levantar a cadeira para subir no ônibus. Aí minha cadeira, quando pega aqui, nessa gravinha, sai essa parte dos pés. O motorista não sabia. Aí meu pai pegou aqui atrás e o motorista foi na frente. Isso aqui saiu, eu caí. O Donald tem 67 anos e conta com muita saudade sobre o ofício que exercia antes do acidente, 28 anos atrás. Ele era padeiro. Hoje, com uma cadeira de rodas motorizada, ele faz questão de fazer tudo sozinho. Ainda assim, sofre com a falta de respeito à sua condição. A pessoa não tem condições de ficar lá na rua. Porque isso quebra cadeira. Não quer dizer que é duro. É uma coisa que eu falo para você que não é fácil. De acordo com uma pesquisa da Cato, empresa de classificados de empregos, 44% das pessoas com deficiência já deixaram de ir a uma entrevista de emprego por causa da dificuldade de locomoção. O pior problema são as calçadas, esburacadas, irregulares e com degraus. Nós estamos na rua Amazonas e o Magno frequenta a ADEFA, que é a Associação de Deficientes Físicos de Arassatuba, que fica logo ali adiante. Só que para ele chegar até lá, precisamos percorrer um trecho. Que para pessoas que conseguem se locomover normalmente, é fácil. É uma subida. A dificuldade é por conta dos obstáculos que as calçadas oferecem para pessoas que usam cadeira de rodas. Você me mostra como é que é só esse trecho para a gente acompanhar? Vamos lá? Vamos lá. O ideal, esse trajeto que a gente viu aqui, era para ter o quê? Uma rampa de acesso. A rampa, né? A rampa aqui, ó. A calçada ali, sem buraco, aquele entulho lá embaixo. Tirando aquele entulho que a gente passou. Isso. Tem uns degraus, inclusive, ali. No centro, tem também. Mesmo assim, com uma luta diária para manter a individualidade, eles não desistem de serem respeitados e que seus direitos sejam preservados. Muitos pacientes, eles precisam até faltar do tratamento, dia de chuva, não conseguem pegar coletivo. E como aqui na frente da instituição a gente tem o ponto de ônibus, a gente vê no dia a dia a dificuldade que é. O elevador, ele está sempre quebrado. Em questão de motorista, eles são até bem prestativos, né? Mas a empresa em si, ela acaba pecando nisso. E vai desmotivando cada vez mais o que a gente tenta alimentar dentro dos pacientes, né? Que é buscar sempre essa autonomia deles do dia a dia. É lamentável, né? Nós entramos em contato com a Tua, empresa responsável pelo transporte urbano de Aracatuba, para saber quantos ônibus estão adaptados, mas não tivemos retorno.